Olá, bom dia. Eu sou Daniele Popov, o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta terça-feira, 12 de julho. O presidente em exercício, Michel Temer, tem hoje encontro com vários parlamentares. João Pedro Neto traz as informações ao vivo para a gente do Palácio do Planalto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniele, bom dia para você também, bom dia a todos. Esse almoço do presidente em exercício, Michel Temer, com integrantes da Frente Parlamentar Agropecuária, está marcado para uma hora da tarde na sede da Frente, aqui em Brasília. Acontece uma semana depois de Michel Temer ter participado do Global Agro Business Forum 2016, que é o maior evento mundial do setor agropecuário, aconteceu este ano em São Paulo, capital. A Frente Parlamentar Agropecuária reúne mais de 200 deputados e senadores de todo o país. E segundo o deputado federal Marcos Montes, do PSD de Minas Gerais, presidente da Frente, o fato de Michel Temer ter aceitado o convite para participar desse encontro revela que há uma nova relação do setor com o governo. Ainda de acordo com o presidente da Frente, o deputado Marcos Montes, a ideia é abordar nesse encontro com o presidente em exercício, dois pontos principais, a questão da regularização fundiária e a questão da segurança jurídica no setor, além de propostas e projetos legislativos que envolvam esses pontos. Bom, ainda na agenda do presidente em exercício, às 4 horas da tarde, Michel Temer recebe a bancada parlamentar do estado do Rio Grande do Sul, às 4 horas da tarde, como eu falei, aqui no Palácio do Planalto. E, Daniel, o presidente em exercício Michel Temer tem pedido agilidade na tramitação da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que define as linhas gerais para o orçamento de 2017, também traça metas e prioridades para os gastos públicos, nesse caso, no ano que vem. A proposta da LDO deve ser votada até amanhã, portanto, até esta quarta-feira, na Comissão Mista do Orçamento no Congresso Nacional. Vamos ver na reportagem. Antes do governo elaborar o orçamento, a equipe econômica fecha uma proposta prévia, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias. Como o próprio nome diz, a LDO aponta as diretrizes para as contas públicas do ano seguinte, servindo como um rascunho para o orçamento. Nessa estimativa entram, por exemplo, a previsão de crescimento da economia, a taxa de inflação e o valor do salário mínimo. O relatório da LDO foi protocolado nesse domingo na Comissão Mista de Orçamento. Mas antes, o relator senador Wellington Fagundes se encontrou durante o fim de semana aqui em Brasília com o presidente em exercício. Michel Temer pediu agilidade na tramitação da proposta. A LDO de 2017 prevê também que o governo vai ter um resultado negativo de R$ 139 bilhões nas contas públicas. Na ponta do lápis significa que vão ter mais despesas do que receitas, por conta da queda na arrecadação de mais de 5% neste ano. Nós entendemos que é importante que vote na comissão o relatório. Votando na comissão, nós estamos dando a demonstração para o mercado que o Congresso já está aceitando a meta, o Congresso está buscando fazer um orçamento realista, um orçamento que permita tanto ao governo federal, como aos governos estaduais e municipais, fazer um planejamento real para o país. O objetivo é conciliar a votação da LDO na Comissão Mista de Orçamento com a eleição do novo presidente da Câmara marcada também para esta quarta-feira à tarde. A LDO ainda precisa ser aprovada por deputados e senadores numa sessão do Congresso, que deve ser convocada assim que a proposta for aprovada pela comissão, o que pode ocorrer nesta semana. Só quero colocar mais uma vez aqui a nossa preocupação com as obras inacabadas no Brasil. Nós temos que, por isso nós colocamos aqui, inclusive, a obrigatoriedade mais esquisitos no sentido de fazer com que o Brasil conclua essas milhares de obras inacabadas que causam um prejuízo muito grande. Uma obra inacabada, ela não serve para nada. Ela às vezes serve para atrapalhar mais ainda e causar mais prejuízo, porque a retomada de uma obra também causa muito prejuízo ao horário público. Então, a nossa preocupação nesse relatório é impor condicionantes para que a gente possa, preferencialmente, antes de iniciar novas obras, da mesma natureza, concluir aquelas existentes. Desde janeiro, quase meio milhão de pessoas se formalizaram como microempreendedores individuais, ou seja, já trabalham por conta própria e se legalizaram como pequenos empresários. E uma pesquisa do IBGE revela que essas pessoas ganham mais do que aquelas que não têm o negócio formalizado. Em tempos de dificuldades econômicas, abrir uma empresa é uma das primeiras coisas que vem à cabeça de quem quer trabalhar. Foi a ideia do estudante de engenharia Tiago. Aos 23 anos, ele já é microempreendedor individual. No ano passado, abriu uma fábrica de embalagens na garagem da casa do tio. Começou fornecendo caixas para uma pizzaria perto de casa, na Vila Planalto, em Brasília. Hoje, já vende até para restaurantes de cidades vizinhas. Nós produzimos caixas personalizadas, tanto para salgado, pizza, bolo e qualquer produto que algum cliente queira. Pizza, brigadeiro, coxinha, não tem crise que faça ao brasileiro deixar de comprar esses produtos. O Tiago tinha razão. No primeiro ano, o faturamento foi de 60 mil reais, bem no limite máximo do microempreendedor individual. Neste ano, o negócio cresceu. Já foram 48 mil reais. E olha que ainda estamos em julho. Deu tão certo que ele vai passar de microempreendedor para microempresa. O microempreendedor individual é uma pessoa que trabalha por conta própria e se registra como empresário. O faturamento anual deve ser de até 60 mil reais. Além disso, ele é enquadrado no Simples Nacional e isento dos tributos federais. Paga apenas um valor fixo, que varia de 45 a 50 reais por mês. E tem acesso a auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. E não é só o Tiago que está se dando bem com o microempreendedorismo. A última pesquisa nacional por amostra de domicílio do IBGE mostra que pessoas cadastradas como microempreendedor individual têm rendimento 51,7% maior do que os que não estão cadastrados. O Leandro já trabalhou em muitos restaurantes e hoje é dono de um buffet por quilo também na Vila Planalto. Ele é um dos clientes do Tiago. A parceria surgiu depois que dificuldades no restaurante o levaram a diversificar. Ele passou a abrir à noite para vender pizza e foi aí que precisou de um fornecedor de embalagens. Eles têm uma caixa bem reforçada, a qualidade da caixa é boa. A logística deles é muito boa, que é próxima à minha loja. Eles entregam com facilidade, não tem custo de frete. E também o tempo de entrega é menor. Já Tiago se forma no ano que vem e vai usar o conhecimento da Faculdade de Engenharia para melhorar as máquinas da sua linha de produção. O plano dele para o futuro é crescer ainda mais. Ter um lugar fixo e maior aqui em Brasília e mais para frente expandir o negócio para outros estados também. E fazer parcerias com outras empresas também para que tenha um crescimento melhor e que seja bom para todo mundo. O assunto agora é para quem gosta de colecionar. As moedas comemorativas das Olimpíadas e Paralimpíadas podem ser compradas pela internet e também numa loja física. A venda online começa hoje no site do Clube da Medalha do Brasil. O pagamento pode ser feito por boleto bancário ou cartões de crédito e débito. Na loja oficial dos Jogos Rio 2016, na praia de Copacabana, a venda começou no final de semana. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.